Rúbia, qual a sua pergunta pro Bill? Bill, dos reality show que você participou, qual você acha que foi o mais difícil? Dos três reality show que você participou, qual foi o mais difícil? Uma salva de palmas para a Rúbia, a sua pergunta? Pergunta. Boa pergunta. Olha, os três foram muito difíceis pra mim, os três. O Big Brother foi, eu vivi intensamente lá, pareceu que eu vivi praticamente os 100 dias mesmo, porque tudo aconteceu pra mim em duas semanas. Eu fui pro Paredão, eu peguei monstro, eu saí de bate-volta, atendi Big Phone, aconteceu coisas comigo lá bem complicadas. O No Limite também foi um outro reality que eu participei, que foi muito além do que eu imaginava, muito, muito mesmo, porque a galera pensou que ia ser uma coisa bem fácil, não é fácil, e realmente os três foram mais difíceis. A Fazenda, pra mim, eu acho que foi o mais complicado, porque quando eu saí no primeiro reality, saí cedo, no segundo eu praticamente também saí um pouco cedo, porque eu fiquei três meses, se não me engano, a Fazenda, pra mim, sustentar um pouco aquilo, mostrar pra galera quem eu sou mesmo foi o mais difícil, porque eu fiquei praticamente lá 91 dias, se não me engano, 95 dias. Então, pra aguentar muita coisa ali dentro que eu aguentei foi bem complicado, porque a gente passa por muita coisa ali e a galera pensa que não é aquilo, e realmente é tudo aquilo que a galera vem mesmo, é muito pesado.